O Palmeiras vem jogando bem. Você prefere jogar bonito e vencer ou continuar jogando feio? Joga bonito e perder, na verdade, ou jogar feio e vencer? Não, eu sou um cara que fala, eu falei sobre o que as pessoas estão falando, né? Os comentaristas, né? As pessoas que eu vejo a televisão também, né? Eu sou ser humano, como todo mundo, também vejo televisão e vejo a pessoa muito criticando a gente. Fala que o time joga feio, joga chutão. É o déficit na casquinha, que déficit casca, que déficit isso, que déficit aquilo. Ah, que o Palmeiras isso, ah, que o Filipão aquilo. Falar é fácil, velho. Você tá na televisão sentadinho na cadeirinha, como o Filipão falou. Falar é fácil. Tem que estar aqui no campo, correr da vida pela família. Aí sim, já foram jogadores. Tem um monte de gente que já foi jogador, entendeu? E fala, ah, que joga feio, isso. Tem que aplaudir. Pelo que o Palmeiras tá jogando, tem que aplaudir.